O governo federal lançou nesta semana um programa para compras de carros com descontos que variam entre R$ 2.000 e R$ 8.000. A medida valerá pelos próximos quatro meses e também beneficia para compras de ônibus e caminhões. Camila Lavareda tem mais informações pra gente. No caso de ônibus e caminhões, o desconto vai ficar entre R$ 36.000 e R$ 99.000. Tudo vai depender do tamanho do veículo e o grau de poluição. O comprador vai ter que entregar o documento dizendo que está deixando o caminhão antigo para o desmonte. A ideia é renovar a frota com mais de 20 anos. Segundo o governo, o plano de desconto para o carro popular será concedido com base em critérios como menor preço, veículo menos poluente e predominância do modelo na indústria brasileira. Ao todo, 20 marcas foram incluídas no programa. E essa medida provisória já foi publicada e agora, nesses primeiros 15 dias, as vendas de carros com desconto vão valer apenas para pessoas físicas. O prazo pode ser prorrogado por até 60 dias se tiver demanda. Depois disso, também vai valer para pessoas jurídicas. Tessana Lucia Música 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 Obrigado.